Bom, os encontros que a gente faz normalmente no Nordeste e o evento que nós fizemos aqui é um evento que a gente tradicionalmente realiza em São Paulo e de quatro anos para cá temos realizado também o mesmo evento no Nordeste. E esse evento tem sido realizado por conta da grande demanda que a gente percebe, do grande crescimento que o mercado tem na região e certamente o crescimento de acesso é o primeiro ponto que a gente percebe, muitas cidades, principalmente no interior, a gente nota a falta de infraestrutura de telecomunicações então boa parte dessas empresas elas tem que construir as suas redes de telecomunicações porque não existe outra, nós não estamos nem falando de competição, nós estamos falando de ser a primeira empresa a construir uma infraestrutura para acesso nessas regiões. E aos poucos a gente percebe já que metade dessas empresas já estão entrando no segundo passo que é uma etapa que se observa muito no interior de São Paulo, no interior de Minas, em regiões é onde a penetração dos serviços começa a aumentar, que as empresas começam a enxergar alguma coisa além do acesso, quer dizer, o acesso está cada vez mais virando commodity e as empresas têm que pensar em agregar algum outro serviço para os seus usuários. Inicialmente se pensa muito em montar combos, ou seja, agregar telefonia, agregar TV por assinatura, mas há uma onda muito forte de se agregar hoje em dia serviços de valor adicionado, quer dizer, o que o meu usuário especificamente precisa, é um serviço corporativo específico para empresas, é uma prestação de serviço para os governos, enfim, toda uma gama de serviços de valor adicionado estão sendo verificados para aumentar o valor desse acesso, porque a gente sabe que numa projeção futura só o acesso não vai gerar sustentabilidade econômica para essas empresas e a gente tem percebido isso com cada vez mais clareza à medida que as redes de telecomunicações ficam mais desenvolvidas nas regiões e que a competição efetivamente aumenta. O senhor volta a São Paulo agora para reunir com a direção da Abranet e pensar a curto e médio prazo, como vão ser as medidas que vão ser tomadas para poder realmente tentar evitar um mal maior regulatório? É, a gente tem acompanhado muito e hoje em dia o que impacta diretamente essas atividades, quando nós falamos de operadores de telecomunicações, pequenos operadores de telecomunicações, o grande impacto é o impacto regulatório que traz, na verdade, junto com ele, o impacto tributário. Quer dizer, são empresas que são submetidas a uma carga tributária e a um esforço regulatório muito grande. Houve uma mudança recente na regulamentação do serviço de comunicação multimídia, mas essa regulamentação basicamente tornou mais fácil a solicitação da licença. Mas uma vez solicitada a licença, o nível de obrigações, de detalhes que essas empresas são submetidas não mudou significativamente. Então, tem muita empresa que tira facilmente a licença de SM, mas não tem muita noção das obrigações que ela está assumindo ao assinar lá o seu termo do serviço de comunicação multimídia. Então, essa acho que é uma preocupação inicial. A segunda preocupação é em relação à carga tributária. A gente sabe que as empresas, quando estão em um regime simples, elas conseguem ter um equilíbrio tributário, até um determinado número de assinantes, mas a partir do crescimento e da expansão, elas acabam chegando em um nível onde a carga tributária acaba ficando excessiva, especialmente se elas tiverem que sair do simples, e a gente acaba inviabilizando o crescimento dessas empresas. E aí surge, na verdade, uma incoerência na política pública. Quer dizer, se a ideia é incentivar a inclusão digital, é fazer com que essas empresas expandam a internet nessas regiões que têm um atendimento precarizado, e nós estamos falando de áreas rurais, regiões remotas ou de pequenos municípios, à medida que essas empresas crescem, se tornam mais eficientes e ganham maior base de clientes, elas acabam sofrendo uma grande penalização, porque elas acabam rompendo o limite da tributação do simples e tendo uma carga tributária muito alta. Então, acho que esse é um ponto que ficou para a gente refletir dos debates, até que ponto a política de inclusão digital está em desacordo com a política tributária que o governo coloca. A Abranete pretende conversar com o governo em relação a essa questão, quer dizer, em função de que, já que o governo foi tão sensível aos pedidos das grandes empresas de fazer desoneração de impostos, até criar incentivos para a construção de redes. Seria o caso também agora da Abranete buscar o governo e pedir para ele rever essa questão do simples, por exemplo? Sim, nós vamos estudar, nós vamos avaliar. Em primeiro momento, nós vamos pegar os números, efetivamente, para saber aonde é esse ponto de ruptura, quer dizer, qual é o valor médio cobrado para essas empresas, qual é a base de assinante que essas empresas têm, e, a partir daí, a gente checar esses valores e pleitear realmente uma flexibilização, alguma modificação de limites, para, obviamente, atingir o grande objetivo, que eu acho que é o objetivo do empresário, é o objetivo do usuário, é o objetivo do governo, que é de massificar o acesso à internet. Lembrando que outras atividades complementares ao acesso à internet, o que a gente chama de serviço de valor adicionado, elas não estão no regime de tributação de telecomunicações. Então, muitos empresários têm empresas separadas, até para não misturar a natureza das duas operações. Então, obviamente, que toda receita que surge no serviço de valor adicionado, ela tem um regime de tributação menor do que o de telecomunicações e, certamente, são favoráveis aos investimentos. E é aí, na verdade, que está toda a inovação da rede, principalmente na criação de serviços. E o grande desafio hoje, também a gente percebe, independentemente da região, é a internet móvel. Quer dizer, o usuário não está mais contente em ter a sua internet fixa na casa, mas ele quer a mobilidade, seja ela em hotspots. Isso foi discutido no evento. Quer dizer, quando a gente fala de internet móvel, hoje nós não estamos falando só das operadoras celulares, que, por sinal, não têm capacidade suficiente para atender a demanda dos usuários em 3G e não têm em 4G também, se nós continuarmos com esse crescimento de vídeos sob demanda e de aumento de dispositivos. Então, até as próprias operadoras celulares, hoje, estão fazendo uso do Wi-Fi, que já era uma tecnologia bem conhecida dos provedores. Então, muitos provedores enxergam nisso uma grande oportunidade de criar os seus hotspots, as suas redes de hotspots nos seus municípios e futuramente, até, quem sabe, vender essa capacidade para as próprias operadoras celulares para fazer o Wi-Fi off-load. E aí